PEGAZINHA DUMUSÃO Poxa, eu pensei que tu morava na praia. Porque o caranguejo mora na praia, né? Caranguejo? É o de sua mãe. Não, porque o caranguejo mora na praia, quem mora na rua é gente, né? É o de sua mãe também mora na praia. Os teus caras de som é organização caranguejo, né? Caranguejo! Corra no filho do canso. Alô! Ei Antônio, tu é o caranguejo, é? Ô filho do canso, sua mãe é aquela rapada. Ei, não é sério, não tem o caranguejo mesmo, é? É... Sua mãe. Caranguejo! O... Sua mãe. Ei caranguejo, vamos fechar esse negócio da sua propaganda mesmo, vamos? Eu quero conversar com você, seu filho da... E cadê o caranguejo? Tá no... Sua mãe, sou filho do canso. Caranguejo! Sua mãe é aquela... Ai caranguejo, me respeita, eu sou seu cliente, viu? Tu é um filho da... Falou! Caranguejo, tu com farinha é bom demais, viu? Caranguejo o quê? Seu filho do canso. Não é caranguejo não? Caranguejo é sua mãe. A mãe de quem? A sua mãe, seu filho do canso. Venha dizer aqui na minha frente. Eu tô indo aí agora pra nós... Venha, filho do cabrão. Ei, tu levava os carros de som pra praia, caranguejo? Levava a sua mãe, aquela... Caranguejo! Caranguejo! Caranguejo é seu pai, sua mãe, se fazia sua família doida. Seu filho do... E você não, caranguejo! Caranguejo é o... De sua mãe. Seu filho do cabrão. Rapaz, eu sou seu cliente, me respeite. Você é um corno safado, um viado, um marido safado. Rapaz, eu sou seu cliente, me respeite. Alô? Ai, tem um cabacinho passando pro caranguejo, chama ele aí. Mas rapaz, você de novo rapaz. É, eu mesmo. Sou filha da... Caranguejo é seu pai, aquele corno. Caranguejo! Seu filho do canso. Você não tem o que fazer não, é seu filho do canso. Caranguejo! Sua mãe é aquela... Seu pai é aquele corno safado, seu... Vagabundo. Ai, pai e mãe tão aqui ouvindo essa gaiate sua todinha, viu? Seu pai não, seu pai é um corno safado, sua mãe é uma... Safado, você é um viadinho safado. Caranguejo! Se você ligar que eu não tenho tempo pra tá perdendo com um caba safado igual você não. Seu filho do canso. É, caranguejo, é o Siri! A sua mãe, seu filho do... Pegadinha do Muzão!